A partida começou com o time da capital mandando no jogo e mantendo a posse de bola. O Jack se esforçou para tomar a frente da partida e só conseguiu aos 34 minutos do primeiro tempo. Apertado por Fernando Viana, o zagueiro Nierle teve dificuldade para se livrar da bola, que sobrou para Thiago Luiz na entrada da área. Com um toque sutil, o atacante balançou a rede. 1 a 0 para o Joinville. O Joinville terminou o primeiro tempo na frente, mas não pode perder tempo. Tem que aproveitar agora os últimos 45 minutos de jogo e conseguir pelo menos mais um gol. Daí sim, terminar a partida aliviado. Mas o segundo gol do Joinville não veio. O Alvinegro quase chegou ao gol de empate no segundo tempo. Aos 8 minutos, Derete cobrou falta da intermediária acertando o travessão. O jogo terminou no 1 a 0. Mas apesar da vitória, o Jack não saiu satisfeito. Tem muito trabalho pela frente. É, nem o Figueirense saiu satisfeito do jogo. Mostramos a força do nosso grupo, mostramos a qualidade, mostramos que nós temos um grupo homogêneo. O campeonato é longo, é difícil, né? O adversário tem qualidade, o adversário também é grande como a gente. Agora, se é para perder dessa forma, é uma condição aceitável que a gente até aceita pela entrega dos jogadores de jogo. Com a vitória desta noite, o Joinville passa para a quarta colocação da tabela com 10 pontos. Já o Figueirense caiu para a segunda colocação com 15 pontos.